Fala galera do YouTube, TV Show, a sua TV na internet, mais um Giló Comédia pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, aciona o sininho, deixa seu comentário, ó. Vamos assistir! Eita maravilha, vamos brindar a nossa amizade, brindar a nossa amizade, brinde a nossa amizade. Rapaz, é meu número. Uh, rapaz, escuta o cheiro, escuta o cheiro. Que cheiro? Escutar cheiro? Quando você já viu isso aí? Escutar o cheiro? Olha, é meu número, cara. Você vai ter que me ajudar. Ah, não vou ajudar não. Ajuda aí, ajuda aí eu conquistar essa mulher, tá sozinha. Olha... É meu número, por favor, você precisa me ajudar. Tome cuidado, hein. Eu fico de dever uma. Eu te devo uma. Vamos já com a tática. A tática. Mulher gosta de palavras doces. Mulher gosta de palavras doces. Adora palavras doces. É só chegar e falar? Só chegar e falar. Maravilha. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa comigo, deixa comigo. Primeiro eu vou me preparar. Não, vai, vai. Mas vai logo, senão ela vai sair. Não, não vai sair. Não, vai lá. Preparar. Ó. Vai, vai, vai. Olha, fica tranquilo. Olha, olha. Olha o chá do pé. Vai, vai logo. Olha o chá. Ó, ó, ó. Vai logo, tá demorando muito. Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Doce. Doce. Palavras doces. Tá bom. Pé de moleque, doce de leite cocada, maria mole. É, rapaz. Não serve você muito pouco. Não é esse tipo de doce. Não é esse tipo de doce. E o que que eu falo? Vamos trocar a tática. E qual é a tática? Mulher também gosta de palavras suaves. Suaves? Suaves. Palavras suaves. Vamos usar essa tática. Vai, vai, vai. Suaves. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Pena, papel higiênico, guardanapo, folha de sulfite. Vaza. Ah, não fale vaza. Minha filha cueca já tá pingando aqui. Megacarro. Não deu certo. Vamos usar a última tática. Última tática. Última tática. Ai, ai, ai. A mulher gosta também de palavras quentes. Quentes. Palavras explosivas. Explosiva. Quente. Então, pegando fogo. Pegando fogo. Vai, 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 vai. Vai logo. Tô indo, tô indo. Tô indo. Fogo! O pivô estourou, rapaz. O pivô estourou. Não deu certo. Não é esse fogo. Não deu certo. Não é esse tipo de fogo. Não deu certo. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo? Pronto pra plantar hoje? O plantão foi meio difícil, mas eu consegui prender os meliantes que estavam na redondeza aqui. Como foi seu dia? Ah, foi bom, né? Mas tinha um homem naquela mesa que estava me importunando. Só um minuto. Vou resolver isso. Quem é o homem que está oportunando a minha esposa? Que ruim? Que ruim? Que ruim? Você viu com um homem aqui? Que ruim? Que ruim? E aí, gostaram? Tem muito mais todos os domingos de Locomédia. Vídeo fresquinho às 19 horas. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Aciona o sininho. Deixa comentário aí que eu vou responder você. E até o próximo domingo com mais um Gilocomédia. E aí, a ver. E aí, a ver. E aí, a ver. E aí, a ver.